Salve rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Riem, eu jogo de suporte. Nesse vídeo vamos estar falando sobre o Nautilus, tudo sobre o Nautilus em geral. Primeiro vamos começar falando sobre as skills dele. Mano, o que é a skill mais roubada do Nautilus? Que ele arremessa uma âncora, então ele grava o cara e ele ainda traz o cara um pouco pra você. E é uma skill muito, tipo, uma roubada do Nautilus, com certeza é a skill que você tem que maximizar. E aí você comba com a sua passiva porque você hook o cara e dá auto-ataque. Então ele toma um hook e ele toma o enraizado da passiva ainda. Mas a gente já vai chegar na passiva, então relaxa. Tem o W, que te dá um shield, mas você pode usar o W também pra cancelar seu auto-ataque. Por exemplo, você dá auto-ataque, shield, auto-ataque de novo. É muito importante usar isso no Nautilus, se você não tá abusando do potencial do champion, com certeza. E aí o combo fica. Q, auto-ataque, W. E aí você já deu muito dano. Por isso que, mano, tem Nautilus que solo usar the carries porque, mano, o Nautilus dá muito dano se usar o combo tudo certo. E aí tem o E dele. Quando ativado, ele dá um dano em área, em volta. E dá slow em que ele pegar. Não é uma skill muito boa, com certeza é a pior skill dele. Você não precisa upar ela. Tipo, só um level só, tá bom. Mas ela dá um slowzinho, tá ligado? E um danozinho. Às vezes te ajuda ali a puxar wave quando necessário, tá ligado? Agora, a ult, mano. Tirando o Q, com certeza é a skill mais roubada. Porque, mano, é target. Ela segue aonde o cara for. E ela dá um knock-up absurdo. Então, tipo, por exemplo, contra a Jhin. Se o Nautilus usa o Tudin, acabou pro Jhin. Não vai ter nada que ele fazer. Nem ele flechando, ele consegue sair. Você ativa no cara, ela carrega um pouco e aí ela dá knock-up. Ela dá knock-up no cara e quem tiver no caminho. Se eu ult no cara lá de trás e ter esse cara na frente, ele toma knock-up também. E se tiver ao lado do target também, também toma knock-up, tá ligado? Então, mano, é a skill muito roubada. E aí o combo full do Nautilus fica assim. Você dá Q, W, pronto. Aí se você tiver ult, você dá Q, ult, auto-ataque e W. Porque aí o cara não consegue flechar, ele não consegue sair de jeito nenhum. Fazer de novo, ó. Q, ult, auto-ataque e W. E aí depois você dá Ignite só pra terminar o combo, tá ligado? E agora, mano, a passiva mais roubada de todas, que é a passiva do Nautilus. Que quando você dá um auto-ataque no cara, você prende ele no chão, velho. O auto-ataque prende o cara no chão. Essa passiva é muito roubada. Só que lembrando que depois que você usa, ela tem um certo timing aqui que fica embaixo do cara. Que aí você não pode enraizar ele de novo, tá ligado? Ó, eu não posso mais enraizar ele, mas eu continuo dando dano. O combo mais forte, vou fazer mais uma vez. Q, ult, auto-ataque, W e Ignite. O Nautilus é roubado por isso, por causa do combo dele. Dá muito dano, ele tanca por causa do Aftershock. Ninguém vai querer focar o Nautilus, porque se focar o Nautilus, o resto do seu time vai ganhar fight, tá ligado? Você também pode usar o seu Q, velho, pra se adiantar no mapa. Por exemplo, eu quero chegar no mid rápido. Dou o Q na parede e saio correndo lá. E quando você dá o Q na parede, você diminui o cooldown do Hulk e o custo de mana também. Ó, normalmente o cooldown, se você errar, é 12 segundos. Mas se você acertar o target, abaixa pra 6, tá ligado? Diminui pela metade e volta metade da mana que eu gastei também. Então você pode usar tranquilo o seu Hulk pra chegar nos lugares, tá ligado? Mas cuidado pra não errar, porque se você errar, além de ser feio de se ver, o cooldown fica muito grande, tá ligado? Quer subir de elo muito rápido através de um curso inovador criado por jogadores profissionais dos melhores times do Brasil? Acesse as aulas exclusivas da Prota Games, que estão disponíveis somente para membros da nossa comunidade. É um método mais rápido e seguro de subir de elo, que já ajudou mais de 2 mil jogadores a realizarem seus sonhos. Se de graça já oferecemos os melhores tutoriais do YouTube, imagina o que te espera em um treinamento completo, elaborado para suprir as demandas de quem quer evoluir da maneira mais veloz e inteligente possível. O link de acesso se encontra na descrição do vídeo. Apaziada, agora eu vou estar falando das runas do Nautilus. Mano, a runa que você vai ter que sempre usar, não tem como ser outra, é Aftershock. Por que Aftershock? Porque Aftershock, quando você dá CC em alguém, você ganha muita defesa, tá ligado? E depois a runa também explode e dá um dano. Ou seja, o Nautilus precisa dessa defesa na hora que ele entrar, porque ele tem que entrar, ele tem que acertar a âncora nos caras, ele vai entrar. E o dano que o Aftershock dá ainda comba com o dano do burst do Nautilus, tá ligado? Então tem que ser Aftershock, não pode ser outra runa. E aí você joga sempre no cooldown do seu Aftershock. Se o Nautilus jogar sem o cooldown do Aftershock, na hora que você der âncora em alguém, você vai morrer. Então se você tiver sem Aftershock, você vai morrer. Tem que sempre lembrar disso, jogar no cooldown do seu Aftershock. Embaixo eu sempre uso Demolir, porque eu acho que essas duas aqui não fazem tanta diferença pro Nautilus e elas também estão um pouco nerfadas. Então essa aqui com certeza é mais roubada. Ouço Revestido na terceira, porque te ajuda a tancar mais ainda. Que é o que o Nautilus precisa, ele precisa de um pouco de resistência, senão ele só morre. E por último eu uso Crescimento Excessivo pra aumentar um pouco a vida permanentemente ali e ajudar a não morrer mais fácil, tá ligado? Então a primeira árvore de runa é full defensivo, tirando essa daqui que você pode usar pra quebrar as torres rápido. Defensivo, 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 tá ligado? É disso que o Nautilus precisa. E na segunda, você tem que fazer uma escolha, tá ligado? Tem gente que usa botinha, tem gente que usa Flash Hextech, tem gente que usa, sei lá, CDR, tá ligado? Eu gosto de usar Stopwatch e Dematerializer. Por que Dematerializer? Porque me ajuda a puxar o Wave mais rápido. Eu uso ali na catapulta e já era, gente, puxa o Wave. Stopwatch me ajuda quando eu der a engage e meu time não tiver, tipo, pronto no mesmo segundo pra reagir. Eu posso usar as zonas, eu vou durar mais uns 3 segundos ali e vai dar tempo do meu time chegar, tá ligado? E também te ajuda quando os caras vier a te dar engage e você nem conseguiu procurar seu Aftershock porque te deram CC e aí você vai só morrer, tá ligado? Porque você vai ficar muito papel. Na última parte das runas aqui, eu gosto de usar Attack Speed, porque o Nautilus, ele depende muito do seu auto-ataque, tá ligado? Então o Attack Speed eu acho que faz uma boa diferença. Aqui eu uso dano mesmo, porque o Nautilus dá muito dano. Na lane phase, se você acertar um grab no cara, ele já fica com, sei lá, 30% da vida, ou ele flasha, ou ele morre, depende da situação. E por último eu uso uma Armor ou MR, depende de como tá a partida, tá ligado? Depende dos oponentes. Não é um padrão, vai sempre depender da partida. Sobre as spells, o Nautilus pra mim ele sempre usa Flash e Ignite, não tem como ser outras skills. Por que o Flash? O Flash possibilita você a criar plays, tipo, da Flash Ancora, da Flash Ult, Flash Auto-ataque, porque a passiva dele é roubada, tá ligado? Então, mano, tem que ser o Flash, mas como eu falei, mesmo sem Flash, você pode achar abertura pra criar jogada, tá ligado? Você pode, pô, acertar um grab, você pode sair da fog e já ultando o cara. Mesmo sem Flash, o Nautilus continua forte. E o Ignite, o Ignite, como eu falei, o Nautilus depende muito do bust dele, do CC e do bust, o Ignite te ajuda a bustar, porque o Ignite dá dano. Então você vai lá, Ancora Ult, Auto-ataque, W e Ignite. Então, rapaziada, vamos estar falando sobre os itens de suporte agora. Não existe uma build padrão pros suportes, porque sempre vai depender da circunstância do jogo, tá ligado? Sempre, 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 não existe um padrão. O único, talvez, padrão seria botas de mobilidade, mas também o passo de mercurio é muito bom, em situações específicas. Quando os cara tem muito CC e dano mágico, porque essa bota dá tenacidade. E Relicário, né? Não tem como fugir do Relicário, porque ele dá vida e AP, e é o que o Nautilus precisa aí no começo do jogo. De item padrão, você vai ter esses dois, e agora, de acordo com as situações, tem os seguintes itens. Sei que é difícil, mas eu vou ajudar vocês aqui, eu vou passar umas dicas pra vocês de como decidir quais itens fazer, dependendo das situações, tá ligado? Então vamos imaginar uma situação que o time dos cara tem muito dano físico. Se os cara tem muito dano físico, eu vou querer tá buildando Zeke, porque ele me dá armor e MR, e ainda é bom pro meu AD Carry, se o meu AD Carry for um AD Carry de muito auto-ataque, tipo o Lucian. E como os cara tem muito dano físico, eu posso tá querendo fazer Juramento, que dá vida e armor, e eu ainda posso linkar o meu aliado. Dá uso do meu aliado, que aí eu absorvo o dano que ele toma, e eu corro mais rápido em direção a ele. É difícil fechar mais item, mas eu posso tá fazendo, por exemplo, Placa, Placa Gargolítica, que me dá muita defesa também, armor e MR. Mas esse item é meio caro, então você só consegue fazer ele se você tiver, tipo, na frente do game, se você tiver fidado, tá ligado? Agora vamos criar uma situação em que o time dos cara tem muito dano mágico. Primeiro item que eu vou querer tá fazendo se os cara tiver muito dano mágico, com certeza, Solari. Me dá um pouco de armor e muito MR, mas o ativo dela dá um shield, que é muito bom para teamfights, com certeza faz a diferença. Apesar de não ser tanto, faz bastante diferença, pode ter certeza. Os cara tem muito dano mágico, o que eu posso fazer aqui ainda? Mano, eu posso fazer Zeke, mas não é tão bom junto com a Solari. Posso fazer Redemption, Redemption é uma boa. Não dá muito status de defesa, porém, é um item bom para teamfights. Então, por exemplo, com esses dois itens eu já tenho dois itens bons para teamfights, eu já tenho shield e cura, tá ligado? Já consigo fazer uma boa diferença só com os itens. Mas não posso me expor tanto, porque esses itens não dão tanto status de defesa, tá ligado? Tipo, eu não posso, porro, calcar e fightar no meio de todo mundo, tá ligado? Eu tenho que, pô, jogar um pouco mais na disciplina, tá ligado? Mano, tem os itens alternativos que você pode fazer se você estiver muito rico, tá ligado? Você pode fazer, pô, Coração Congelado, que te dá muita armor e mana. Você pode fazer o Armog, que te dá vida. Você pode fazer Coração do Difunto, que te dá vida e armor, tá ligado? Mas esses são os itens muito caros, velho, muito caros. E não tem nenhum atributo de suporte, tá ligado? Só tem atributo de tanque, vamos dizer assim. Não tem, tipo, uma cura, um shield da Solari, tá ligado? Por isso, esses itens de suporte são mais valiosos que esses itens, sacou? Porque senão você não vai conseguir fazer tanta diferença assim na defesa, tipo, porque o seu trabalho, tipo, não é exatamente tancar. É tancar, mas você tem que tancar e dar suporte pros seus aliados, não só tancar. Tipo, um ramo, tá ligado? Acho que sobre os itens é isso, rapaziada. Lembrando que você pode fazer qualquer tipo de item, dependendo da situação. Mas, porém, pensando nesses atributos, se você consegue ajudar o seu time ou não, tá ligado? Aí, guys, agora eu vou falar sobre como jogar de Nautilus durante os objetivos. Por exemplo, se a gente tá querendo levar essa torre, em vez do Nautilus ficar batendo na torre, tipo, é muito ruim o Nautilus ficar batendo na torre, tá ligado? É bom o Nautilus ficar andando pra frente e pra trás aqui, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, ameaçando os caras que estão querendo defender essa torre. Você finge que vai divar eles, mas você não diva, tá ligado? Você só quer levar a torre, por exemplo. O objetivo é só levar a torre. Então você anda pra frente e ameaça, anda pra frente e ameaça. Só ameaça, não ficar batendo na torre e não ficar recuado lá atrás e não dive, você só fica ameaçando. Aí se os caras, pô, pisarem no lugar errado e der mole, você comba ele, tá ligado? Mas se não fizer isso, você só ameaça. Agora, se a gente estiver fazendo drag, tamo fazendo drag, os inimigos tão chegando, o que a gente tem que fazer? O Nautilus, ele não tem que ficar dentro do drag batendo no drag, é ruim. Ele não dá dano no drag, dá muito pouco e é mais importante ele ficar pronto aqui pra dar âncora em alguém, pronto aqui pra proteger o carry se os caras tentarem dar engage. Então, por exemplo, tamo fazendo drag, tamo fazendo drag, os caras tão chegando, aí alguém dá a cara aqui, você já grabou, seu time já virou nos caras, matamos ele e pronto, tá ligado? Por isso que é importante o Nautilus dele não ficar dentro do pitch dando dano no drag. Ele sempre fica fora, pronto pra agir. Esse conceito se aplica também no Arauto e também no Baron, tá ligado? Ahn, por exemplo, a gente quer dar assist no mid, tamo levando a torre do mid e os caras querem defender. É o mesmo conceito do bot, você não vai bater na torre, guys, não bate na torre. O objetivo é a torre, mas você não bate na torre, você habilita o seu time a bater na torre, tá ligado? Como você faz isso? Andando pra frente e pra trás aqui, sem tomar engage, sem dar engage, a menos que os caras se exponham muito, então você pode fazer a play, tá ligado? Sem medo, porque vai dar certo, porque vocês estão na frente. Rapaziada, como que o Nautilus do Team fighta? O Nautilus Team fighta de certas maneiras diferentes. Tem maneira que você vai conseguir andar pra frente e encaixar a âncora em alguém. Tem situações que você não vai conseguir encaixar a âncora. Por exemplo, eu errei a âncora. Eu perdi quase todo o meu potencial de team fight, mas eu tenho que ficar ligado pra ultar alguém. De Nautilus você vai estar querendo ultar quem não tem zônia, quem não tem um monte de dash pra só sair vazado. Você quer ultar quem não tem muita maneira de sair, tá ligado? Ou você vai ultar o cara que você pegar e combar ele full, e aí seu time inteiro vai burstar ele junto, ou você vai fightar ultando o carry. Por exemplo, esse cara é um dinho, eu vou querer com certeza ultar o dinho. Mas na team fight você não é o cara que, pô, se joga no meio de todo mundo e tô fightando, tá ligado? Você vai ter que grabar alguém, graba alguém e usa o seu combo, ou você graba alguém, ulta e sai vazado, tá ligado? Porque você vai morrer quando acabar seu aftershock e quando todo mundo juntar em você, tá ligado? Você não precisa fightar pensando em usar o seu cooldown no AD carry, por exemplo. Você pode fightar combando o primeiro cara que entrar. E na team fight você não quer procurar flanco, tipo de trás assim. Se você chegar no flanco atrás, velho, você só morreu, tá ligado? Tipo, você não é um alistar pra chegar flancando por trás assim, então você vai só morrer. Você tem que estar sempre de frente com o seu time. Porque aí quando você acertar a âncora, você vai ter follow-up. Se não, você vai só morrer porque você não é um alistar, tá ligado? Por exemplo, se você tá numa situação que o seu time tá perdendo e vocês não conseguem entrar, vocês fightam batendo no cara que entrar, tá ligado? Você não precisa procurar dar engage nos caras lá de trás. Você fighta quem tá entrando mesmo. E aí você protege os seus aliados, você dá a snare em quem tá entrando. Aí seus aliados vão poder ter mais tempo de dar dano, tá ligado? Você não pode, tipo, só ignorar a front line dos caras e ir na back line, tá ligado? Não vai ser bom. Você vai com o bafo aqui, só que seu time tá preso aqui. Seu time não consegue bater, porque esses caras tão prendendo eles, tá ligado? Então você tem que sempre jogar em bloco. Joga em bloco junto com o seu time. Porque as chances de dar certo são maiores. Vou falar sobre as sinergias do Nautilus agora pra vocês. Mano, normalmente as botlanes que são usadas com o Nautilus são botlanes que tem um bom follow-up de dano. Por exemplo, Lucian. Ele dá 10 pra frente e sai macetando os caras. É... Kaisa. Você ulta o cara na back line e a Kaisa voa atrás dos caras. Kaisa Nautilus pra mim é a botlane mais forte com o Nautilus. Você pode jogar de Draven também, mas não é tão bom assim. Porque meio que você não protege tanto o Draven. Porque o Nautilus não tem muita skill de proteger, vamos dizer assim. Ele pode prender o cara, dar CC e tal, mas ele não protege tanto. Tipo o Brown. Você pode jogar de Caitlyn também, só que não é tão bom. Mas também é jogável. É muito difícil jogar contra a Morgana. É muito difícil jogar contra a Leona. Alistar também, eu boto fé. Trash, mano. Se você tomar o grab do Trash, você só perde. Porque você não consegue procar seu Aftershock. Enquanto você tá gravado. Então você vai tomar muito dano. Então, mano, se você quiser jogar full Nautilus aí, mano. Bane Morgana pelo menos, tá ligado? Porque ela te anula muito, velho. A sua ult demora um pouco pra chegar no cara. E, pô, qualquer Morgana consegue shieldar o cara que você optar. Então, se você quiser spamar Nautilus aí pra treinar, eu recomendo você banir Morgana. Pra mim, a matchup mais fácil pro Nautilus é quando tem um AD Carry móvel. Quando o AD Carry dos caras é tipo um Dean, uma Ashe. Até o próprio Lucian, porque ele tem low range, tá ligado? Ele tem que chegar muito perto pra bater. Acaba sendo bom. É bom contra Draven também. Então, no geral, o Nautilus é bom contra muitos e muitos AD Carries. Por causa da ameaça da ult dele. Na maioria das matchups, você pode dar blind pick Nautilus. Sem problema. Então, só pra recapitular. Do bot bom pro Nautilus. Lucian e Kai'Sa são os melhores, na minha opinião. Pra mim, Kai'Sa é melhor ainda. E Kai'Sa tá bem forte também. Podem jogar de Kai'Sa a Nautilus aí, que vai ser bom, rapaziada. Aí, rapaziada. Agora eu vou estar mostrando pra vocês aí na prática. O Nautilus e os seus conceitos. Primeiro, a gente começou dando lixo. Então... E os caras não. Então, eles têm pressão na lane. E eles ainda estão de Morgana. Então, eles têm mais pressão. Aqui eu consegui encaixar um bom grab. Porque o cara se expôs. Mas... Vocês notaram que eu só dei grab e saí vazado. Porque... Se a gente continuasse seguindo esse all-in, não ia ser bom. Mas a gente conseguiu dar um dano ok na Morgana ali. Isso pode dar frutos no futuro. Se o cara trollar novamente. Mas como é Morgana, eles têm post da wave. Tá ligado? A Morgana só dá W na lane. E fica puxando a wave. Então, até... No mínimo, o level 3 ali a gente tem que dar uma aceitada. Tá ligado? Tem que ficar mais de boa. Falar na lista ali, tá entre Kaisa. Eles estão um pouco na frente agora. Mas... Já, já a gente consegue reverter a match up. Tá ligado? O importante no começo da lane. Por exemplo, de Nautilus contra a Morgana. É você não tomar muito dano no começo. Porque aí, quando chegar a hora que você pode dar um win. Você ter vida suficiente pra isso. Tá ligado? Agora eu me expus um pouco e tomei um dano. Mas... Foi pra pegar a catapulta. Então, valeu a pena. Eles continuam com o push. Mas a gente só quer nosso level 3. Tá ligado? É quando a gente chegar ao level 3. Que a nossa lane fica mais interessante. Até lá, como eu falei. Só evita tomar dano. E farm o máximo possível. A partir de agora eu tenho que procurar janela de grab. O cara tem que trollar e eu tenho que dar um grab. A Morgana trollou, tomou o grab. Já ignitei. Não tem o que o cara fazer, tá ligado? Se o cara tomou o grab, ele morre. Ou ele flash e sai vivo ou ele morre. Sobrou até pra falar na lista também. A Morgana que trollou e tomou o grab. E a Kaisa morreu também. Tá ligado? Então, foi muito bom pra gente. Acabou que a Morgana fez a boa. De Nautilus, você quer sempre tá fazendo corpo. Tá ligado? Tancar o que for possível aí. Mas não tanto porque o Nautilus não é tão tanque assim. Mas tanca o que for possível. Se mete na frente. Lembra que se você morrer e seu ADQ vai matar, tá valendo. Tá valendo. Bom, já matamos três caras. Porque a Morgana trollou e o Graves trollou. A Kaisa só foi de base junto por causa do erro da Morgana. Mas o Graves trollou junto ali. Então, no fim, a gente só teve que chovar o Aave e dar recal. Porque agora a gente tá na frente. E uma matchup que a gente deveria perder. Por causa de erro dos caras, a gente tá na frente agora. Aí fica bem mais fácil de jogar. Eu optei por começar fazendo bota de MR. Porque eles tem Morgana, Ryze e Swain. E ainda tem uma Kaisa. Que dá dano mágico. Então, pra diminuir o CC e o dano mágico. Eu optei por fazer bota de MR. E não a Mobility. Eu saí da base e fui direto mid. Sabendo que já ia ter confusão lá. Só que eu cheguei alguns segundos tarde. Já tinha acabado a trade. E foi pior pra gente. Porque morreu dois nós. Pra você ver como o Nautilus é parrudo. Ele consegue solar os caras. Mas aqui, infelizmente, o Graves é muito bom. Ele me rolou. Então, eu tô só perdendo tempo aqui. Eu não tô fazendo nada de bom. Tô deixando o Draven solo bot lá. Tô fazendo nada aqui, tá ligado? E eu tenho que dar recalco. Porque eu perdi a vida toda ainda. Dei dois pings lá no Graves. Pra ele ver que ele tem que tomar cuidado. Que eu tô longe ainda. Mas não foi um bom roaming mid meu. Eu poderia ter ido mid sim. Mas assim que acabou a treta. Eu devia ter voltado o bot. Não tentado matar o Graves. Foi tipo, muito sem sentido. É bom você ficar usando a âncora. Pra chegar na lane mais rápido. Porque diminuiu o custo de mana e o cooldown. Ainda mais que eu tava de blue buff. Ó, a Morgana deu a cara de novo. Grabei. Simples, velho. O cara deu a cara. Só gravar. Não tem o que fazer. Mesmo... E como eu tava na fog. Não tinha como o cara saber que eu tava ali. Tá ligado? Porque ele não tinha um ar. E aí nem dá tempo dele shieldar. Então ele só morre, velho. Agora, a Kaisa tá prejudicada de novo. Porque ela tá solo. E a gente tem pressão. E ele não sabe onde tá o nosso jungle. Então olha o que eu falei. Você só tem que andar pra frente. Anda pra frente, ameaça. Anda pra frente, ameaça. Tira o cara da wave do XP. Se você souber onde o jungle dos caras tiver. E o Sup também. No caso eu sei onde tava a Morgana. Porque ela morreu. E o jungle eu não tava ligando tanto. Porque esse Graves tá meio fraco. Tá meio puido. Tá ligado? Mas vocês notaram? Eu nem bati na torre. E meu único trabalho foi zonear a Kaisa da torre. Tá ligado? Pra que ela perdesse gol de XP. É isso que o Supor tem que fazer. Tem que zonear. Nashing Fights com os objetivos. Aquela moral no drag. O importante do Nautos é sempre jogar dentro das buffs, velho. Joga dentro das buffs. Que a chance de você conseguir pegar alguém é muito mais alta. Ele não sabe exatamente onde você tá. Ele pode até saber se você tá na bust. Tá ligado? Mas ele não sabe em que parte da bust você tá. Tá ligado? Então você pode até acabar achando um Grab. Essa parte aqui não acontece nada. Eu continuo usando meu Grab pra chegar na lane. Chegar mais rápido. A gente quer puxar o wave rápido. Porque a gente viu o recal da Kaisa. E a gente consegue pegar mais uma Brick. Pega uma Brick, sai. Não fica dando over. Tá ligado? Pega uma Brick, sai. Já era. Agora a gente tem que tomar cuidado. Porque a Thalia tá topside. Tá fazendo o sapo dela. E o nosso mid ele não tem pressão no momento. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente não sabe onde tá o jungle dos caras. E a nossa wave tá puxada. Então, mano. É uma situação ruim pra gente agora. A gente tem que respeitar. Tá ligado? Olha como a gente tá recuando. A gente tá respeitando. Tá ligado? Morgana errou o bind? Pode andar pra frente. O cara trolou, velho. A Morgana, tipo, se ela não tiver bind. Ela não tem ameaça nenhuma. Tá ligado? É a única skill dela. Então, tipo, se ela errar, mano. Pode ir pra frente. Mesmo sem saber onde tá o jungle dos caras. Porque acaba que você tá na vantagem. Ou você pode dar até um 3v2. Tá ligado? Nessa situação. Mid jungle dos caras miaram. A gente tem que tirar a cara do bot. Não tem porque a gente bater na torre. A gente tem que pegar visão. Tem que dar um jeito de fazer alguma coisa. Tá ligado? Ou dar recal ou pegar visão. Ou tirar o ward. Tipo, por exemplo, agora eu tô tirando o ward. Eu não precisava dar recal. Eu subi no mid pra tirar o ward. Só isso. O que é muito bom. Tá ligado? Que aí daqui um minuto eu posso ir mid de novo. E tentar gankar o rise. Tá ligado? Porque ele não tem mais o ward. Agora. Eu vi. Tentei haver uma oportunidade. Achei que a Kaisa tava solo. Só que a Morgana tava escondida ali atrás. Eu não sabia. E aí acabou que minha ult não serviu de nada. Só que ok. Tipo, não é o fim do mundo. Tá ligado? E você tipo, não pode se cobrar por tentar. Tá ligado? Você tem que sempre tentar. Pô. Kaisa teve que recalar. Pegamos o brick de novo. Mano. Morgana ficou solo aqui. O cara só toma dive. Pô. Draven e Nautilus. Não tem nem o cara fazer. Nossa, quase morri. Tomar cuidado pro Kaisa. Vamos pegar. TP. E ô. Corre. Não tinha o que fazer pra ajudar o Draven. Se eu fosse tentar ajudar, eu ia só morrer junto. Tá ligado? Então mano, só deixa o cara morrer e já era. É melhor uma kill só do que duas. Agora. O Nautilus sempre quer dar roaming. Tá ligado? Sempre que sair da base, vai em direção ao mid. Vai em direção ao rio. Tenta fazer alguma coisa. Nesse momento, eu vi que o Ryzen tava solo mid. E que a minha Kali e a Thalia podiam chegar na play. Então eu já fui pra cima do cara. Eu não mato o cara, tá ligado? Mas eu consigo segurar ele um tempo. E eu não morro. Então eu fui lá. Dei auto ataque no cara. Dei a âncora. Tanquei um pouco e saí fora. Agora é hora do meu time trabalhar. É hora que meu time cobra ele, tá ligado? Não cobramos porque o Goku é bom e se matou pra toa. Mas foi uma boa tentativa minha, tá ligado? Agora, deixei meu AD Carry sozinho. Ele ficou louco, se matou. Mas não é o fim do mundo. Tipo, o erro do cara possibilitou a gente de entrar naquela burst. E... E tentar um pick-off. A gente deu um pick-off na Morgana. O cara veio face checando igual doido. E a gente só deu o IK nele. Tentamos fazer play na Kaisa de novo. Não deu muito certo. Porque Kaisa é roubado. Mas eu acho que não valeria a pena também. Acho que depois do pick-off a gente só recuava. E controlava um pouco de visão do drag. Pra eles não fazerem drag. Não tenho o que fazer. Vou dar recal. Uso minha âncora pra chegar rápido no lugar de novo. Conquistamos o drag. Agora a gente pode jogar pelo mid. E dentro da jungle. Achamos a Kaisa passeando ali. Achamos uma oportunidade de pick-off. A gente viu que a Kaisa tava ali farmando. A Thalia tava perto. Eu falei, ah, eu acho que eu consigo chegar ali. E pra ajudar ela entrou dentro da jungle. Aí ficou mais fácil. O certo seria, tipo, a Kaisa dar a volta lá atrás, tá ligado? Não passar pela jungle sem visão. Mas ele errou e a gente puniu o erro dele. De Naut, você tem que sempre tá tentando gravar os caras. Mas lembra, sem se expor tanto. Porque senão você só morre. E, mano, se não der pra gravar. Se você errar, tá tudo bem, velho. O importante é você tentar. Porque quanto mais partidas você for tentando. Mais você aprende. E mais você vai acertar futuramente, tá ligado? O importante do Naut, você sempre tá jogando dentro da Fog. Dentro da jungle. É, pra dar pick-off nos caras. Mas, obviamente, não sozinho. Porque você não vai dar e cair alguém sozinho. Então, essa é a hora que você anda sempre com o seu jungler. E aí, o potencial de kill de vocês fica, tipo, absurdo. Os caras foram massacrados. Não precisei fazer nada. Agora a gente pode bater na torre tranquilamente. Sempre um passo à frente. Sempre pegando visão antes do seu time chegar nos objetivos. Por exemplo, eu não tenho guards ali. Mas eu entrei na bust pra ver se tinha alguém, tá ligado? O que é tudo bem. Porque eu não morro. Porque eu não sou a Janna. E se tiver alguém ali, meu time tem follow-up, tá ligado? De novo, tamo dentro da jungle. Junto, eu ia estar ali. Esperando alguém passar. Ninguém passou. Demos recalco. Agora a gente tem que criar play. Porque a gente tá com o Aralda. Anda pra frente. Anda pra frente. Tira visão. Sempre andando. O suporte nunca vai reto pela lane junto com o time. O suporte vai sempre pela jungle junto com o jungle. Tirando visão, tá ligado? Mas nunca sozinho. Senão você vai tomar pick-off. Sempre indo pegar visão pro seu time poder ficar na wave suave, tá ligado? Se todo mundo for junto na wave, não vai ter visão nos flancos. E aí você vai tomar o engage. Tentando pick-off aqui de novo. Dentro da jungle. Morrgando esse pato. Bobamos o blue. Save. De novo. Tô sempre à frente do meu time. Meu time tá lá fazendo o objetivo. Eu já tô na jungle. Preparado pra alguma coisa, tá ligado? Pinquei. Tô suave. Vou tentar fazer uma play mid. Não deu certo. Ok. Volta. Não tem problema, tá ligado? Só volta. Agora eu vi que os caras entraram na minha jungle. Então eu penso, pô, com certeza eles guardaram. Nesse momento eu volto da base trincando a jungle. Tipo, pra tirar possíveis wards. Tipo, com o tempo você vai saber aonde normalmente os caras guardam, tá ligado? E aí é mais fácil de você usar bem sua trinket. Olha esse momento. Me expus muito. Dei a cara. Tomei tudo. Eu deveria ter morrido, tá ligado? Por algum milagre divino e porque eu joguei bem aqui, eu não morri. Mas ó, eu dei a cara. E era pra eu ser morto por esse erro, tá ligado? Deveria estar muito morto. Só que eu consegui gravar a caixa e eu consegui flechar ainda. Então, foi suave, tá ligado? Mas eu ter saído vivo não significa que foi bom. Não significa que foi bom. Porque eu trollei de qualquer jeito, tá ligado? Essa hora que eu dei um olé no Graves, ó. Os caras estavam tudo me seguindo. Dei a volta. Mas enfim, não foca nisso. Foca no conceito. Não pode dar a cara sozinho. Dei a cara sozinho, quase morri e perdi flash. Tá ligado? Sempre usando a âncora pra chegar nos objetivos. Sempre um passo à frente. Junto com o seu jungler. Ó, a gente viu o cara dando overtop. A gente vai punir ele. Flanelist desceu pra quebrar o wards ainda. Aí foi mais fácil da gente dar pick-off. Agora, na hora do Baron. O que a gente tem que fazer na hora do Baron? O suporte e alguém que pode ter muita mobilidade. Como, por exemplo, a Kali. Tipo, como a gente não dá muito dano no Baron. Quer dizer, como eu não dou muito dano no Baron. Não tem porque eu ficar lá batendo. A menos que, tipo, meu time precise que eu tanque, tá ligado? Se o meu time precise que eu tanque, tudo bem eu ficar lá dentro. Mas, normalmente, não vai precisar. Então, você tem que ficar em áreas específicas. Você pode ficar aqui embaixo, nessa bush, esperando. Você pode ficar aqui, esperando pra denguejo. Você pode ficar aqui, esperando pra denguejo. Você pode ficar aqui, esperando pra denguejo. Mas, lembrando de sempre pincar o lugar que você tá. Senão, os caras vão só te pegar. Nessa situação, a gente tá bem isolado dos caras. Mas, a gente tá atrás deles. O Swain tá tentando parar a gente. Só que ele não consegue, tá ligado? E aí, acaba que a gente consegue o flanco perfeito. E chegar atrás dos caras. Olha essa situação agora. Meu time todo dentro do pitch. Se eu tivesse dentro do pitch, não ia ser bom pra eu dar engage. Quanto eu estar aqui. Chegando pelo lado, por trás, tá ligado? Agora tá a situação perfeita pro Nautilus dar engage. Pro meu time fight-out. Ó, o Draven tá suave ali. Não tem ameaça nenhuma. O time dos caras tá todo aqui. E o suporte tá dando engage nos caras. Errei a âncora. Mas não tem problema de novo. Quer dizer, com certeza tem problema, tá ligado? Tinha que acertar essa âncora. Mas, tipo, não é o fim do mundo, tá ligado? Só de eu ter arrumado aquele flanco. Eu já forcei os caras a se posicionarem pra cima. E, tipo, sair da fight, tá ligado? Se eles continuassem fightando aqui. Eles iam tomar a minha âncora. Mas como eles me viram. E tiveram que andar pra cima. Mano, meu time já ganhou a fight. Olha aqui. Já ganhamos a fight. O Ryzen teve que sair. Porque ele tava com medo de tomar a âncora minha. A Morgana tá trolando. E o Swain, ele tá trolando também. Porque ele não saiu. Então, tipo, morreram. Tá ligado? Não tem como esse cara fightar. Não tem como esse cara fightar. Esse cara tá morto. Isso tudo por causa do flanco. Se eu tivesse de frente aqui. Os três inimigos iam estar aqui. Batendo em todo mundo da gente, tá ligado? Por isso é importante do suporte ser criativo. E arrumar flanco na hora dos objetivos. E não ficar junto com o time necessariamente, tá ligado? Então os caras, zemobaram, reset. Próxima play. Drag e bot. Anda junto com o seu jungle. Protege ele. Ele te protege. Tira a visão. Mata quem entrar na jungle. Porque os caras não podem entrar na jungle nesse ponto do jogo. É tudo nosso aí. Dá pra gente fightar de qualquer jeito, mano. Que a gente ganha. Porque a gente tá muito forte, tá ligado? Mas é o conceito. Entra na jungle junto com o seu jungle. Tira a visão. Oada. E habilita o seu time de jogar mais tranquilamente, tá ligado? É simples o suporte de jogo. E aí acabou, velho. Não tem mais game pros caras. Já pegamos alma do drag, baron. Já era. O que que fez eu ganhar esse jogo de Naudilus? Boas âncoras na lane phase. Quando a Morgana trollava. Bons roaming mid. Junto com a Thalia. Bom roaming na jungle também. Junto com a Thalia. Punir bem a Kai'Sa. Quando a Morgana trollava. Zoneando ela da wave. Fazendo ela ficar atrás de XP, tá ligado? Bom roaming mid. Pra ajudar o meu mid jungle. Esse jogo não foi muito impactante na real. Mas teve horas que foi... Deu pra ajudar, tá ligado? Boas âncoras nas fights. Eu acho que foi importante também pra gente ganhar. E principalmente, mano. O meu posicionamento no... No baron, no drag e nas torres, tá ligado? No baron lá. Quando eu zoneei os caras. Na torre, quando eu zoneei a Kai'Sa. E no drag, quando a gente... Pô, a gente só fightou suave. Porque os caras tomaram âncora, tá ligado? Então, mano. Essas são as principais dicas que eu tenho pra jogar de Naudilus. Se você quiser carregar um game. Fazer bom uso do seu roaming. Bom uso do seu jungler. Jogar sempre com o seu jungler. Bom uso da fog. Certificar que os caras não tem visão. Comprar pink. Porque aí, mano. Do nada, o cara tá andando lá suave. Vai sair uma âncora do meio da... Da bust, tá ligado? E o cara vai só morrer, pô. Então, mano. Joga dentro da fog. Junto com o seu jungler. Que é free win, mano. É free win. Não tem... Não tem o que fazer, velho. Sério. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí esse review do... Do game de Naudilus. E esse tutorial inteiro. Falei a pampa. Qualquer dúvida, mano. Pode falar comigo em qualquer lugar. No Twitter, no Insta. Na Twitch. Nas streams, tá ligado? Que eu posso tirar qualquer dúvida de vocês. E é isso então, hein? Tamo junto. Demorou? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho